Gangue de adolescentes está apavorando moradores da Grande São Paulo, em menores de idade, que cercam as vítimas para assaltar e fazem arruaças. Balança. Pouca idade, mas muita violência. Os jovens que aparentam ter menos de 18 anos andam em grupo. Os alvos preferidos são mulheres e idosas. Eles aproveitam o momento de distração e atacam. Fora! 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 Agressivos, eles levam tudo o que conseguem. Bolsas, celulares, carteiras, relógios e até veículos. Nesse flagrante, a gangue de adolescentes invade um prédio. Eles levantam o portão. Enquanto alguns invadem o estacionamento, outros esperam do lado de fora. Em pouco tempo, eles saem com bicicletas e motos sem serem impedidos por ninguém. Jorge é morador do prédio que foi invadido e está cada dia mais assustado. Não está dando mais. Rouba, leva, a pessoa trabalhou, se esforçou para ter o bem ou até a sua vida, né? Eles vêm e acabam com tudo. Então é difícil, né? A invasão ao estacionamento aconteceu em uma rua sem saída aqui em Osasco, na Grande São Paulo. A gangue levou duas bicicletas e duas motos, mas não conseguiram dar partida nas motocicletas. Então, abandonaram os veículos no fim da rua. Eles ainda não foram identificados. Os moradores, assustados, se reuniram e decidiram aumentar a segurança do local. Estamos melhorando a segurança. Vai ter um segurança agora à noite dentro do condomínio, né? Estamos implementando. A parte externa está sendo colocada a serpentina, né? Com unha de gato, né? Sistema de alarme que vai disparar a qualquer momento que não for aberto o portão sem autorização, ele vai disparar. Neste outro assalto, a gangue espera a mulher entrar no carro para atacar. Ela está com duas crianças. Assim que todos entram no carro, os jovens voltam e abrem a porta do veículo à força. Eles agridem a mulher, que entra em desespero. Eles tentam arrancá-la de dentro do carro, mas não conseguem. Então, fogem correndo. Neste flagrante, a vítima é uma idosa. Ela estaciona o carro enquanto três jovens passam ao lado. Assim que ela desce, vira alvo. Eles voltam correndo e atacam a mulher. Ela corre para o meio da rua para escapar, mas não consegue e cai no chão. Dois deles vão para cima. Eles pegam todos os pertences da vítima, inclusive a chave do carro. A repórter Mônica Simões conversou com uma testemunha do crime. Mas aqui é um lugar onde acontece muito assalto. E é sempre menos os três. Eles fazem o quê? Eles só roubam as mulheres e as senhoras idosas, as que têm criança no colo. Por quê? É mais fácil deles pegar ela. Então, eles estão acostumados a roubar aqui. Os vizinhos relatam o medo de serem as próximas vítimas. Eu estava aqui no portão, mas a gente não vai lá ver, né? Aí todo mundo correu lá para ver e eu entrei para dentro, né? Aí eu falei, não, não sei o que está acontecendo. Aí daí a pouco veio falando que ela tinha derrubado ela no chão, me chocou. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as imagens e tenta identificar os suspeitos. Enquanto isso, o sentimento de insegurança prevalece. Não tem jeito de ficar do portão para fora, filha. Você fica um pouquinho, mas você fica assim meio assustado, olhando para um lado, olhando para o outro. Porque eles é tudo garoto que vem, não é gente idosa, mas é garotada mesmo. Chega com quem não quer nada, você acaba sendo assaltado, né? A pessoa honesta fica para o lado de dentro e os bandidos ficam para o lado de fora. E aí você não tem o direito de sair na rua. Fora! 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 Que absurdo, né? Menores forem presos, vão continuar presos? Essa é a pergunta. Aliás, apreendidos.